Eu acho que é um ponto, independentemente de atuação boa, atuação ruim, o desempenho foi muito ruim, a atuação foi muito ruim, o Cruzeiro jogou mal e mostra aí que é um elenco realmente a conta do chá, né? O Cruzeiro perdeu algumas peças e ficou aí com um time bem comum, tanto que foi lá para esse jogo, o Vasco tinha tomado uma sapatada do Flamengo, perdido para o Palmeiras, são duas equipes melhores que o Cruzeiro, bem melhores, e o Cruzeiro teve dificuldade sem o Matheus Pereira, sem o Barreal, sem o Arthur Gomes, o Lucas Romero no sacrifício, o Rafa Silva se machucando no primeiro tempo, Então é um Cruzeiro que tem essas carências, se perde um jogador ou outro, principalmente o Matheus Pereira que cumpriu suspensão, é metade do time, para não dizer mais, é a cabeça pensante, é quem organiza as principais jogadas, é o toque diferenciado, e o Cruzeiro enfrentou um adversário muito ruim também, e por isso o placar foi justo, um 0x0, Eu destacaria três jogadores nesta partida, o Anderson, para mim o melhor em campo, fez ótimas defesas, Zé Ivaldo e João Marcelo, que foram seguros, como eles vêm atuando neste Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana, Aí dá para destacar, por exemplo, a estreia no profissional do Arthur Vian, no centroavante, e vai ser ele para jogar na quarta-feira, porque o Rafa Silva acabou se machucando, passou por exame, e vamos conhecer o resultado, mas ele deve perder aí algumas semanas, com toda certeza, por causa dessa fisgada que sentiu lá em São Januário, Então, não dá para a gente pensar no Cruzeiro pós-janela, se a janela ainda nem foi aberta, né? Então, o elenco que está aí, é o elenco que estava lá com o Nicolás Camon, é o elenco que perdeu o Campeonato Mineiro, é o elenco que vinha fazendo uma péssima fase de classificação na Copa Sul-Americana, E é este elenco que, desde a chegada do Fernando Seabra, pelo menos o resultado tem entregado, tanto que o Cruzeiro está na primeira parte da tabela, tem jogo a menos, e está ali, na briga por vaga em Copa Libertadores, claro que está muito cedo para se pensar nisso, mas é um campeonato bem digno que vem fazendo o Cruzeiro, neste momento, na Série A do Campeonato Brasileiro.